Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. O nosso encontro no meio do dia é para a gente falar de consultoria, para a gente tirar dúvidas, para a gente trocar experiências, para a gente aprender juntos e também aplicar o que a gente aprende por aqui no nosso dia a dia, como consultores, como RTs, como gestores de UAN, enfim, não importa em que área que você atua, o importante é a gente se atualizar, aprimorar os nossos conhecimentos e crescer com tudo o que a gente aprende por aqui no meio-dia. Olha, a Camila está aqui comigo, o Ivan Dir, a minha Xara Maiara, Nutri, Vitor Moroni, Mari Serqueira, tudo bem com vocês? Nesses dias nós vamos falar sobre controle de temperatura, a importância da temperatura para a qualidade e a segurança dos alimentos. O serviço de alimentação é a nossa maior ferramenta, a nossa maior arma para manter a qualidade e para garantir a segurança dos alimentos é o controle de temperatura. Claro que a higienização contribui muito, a organização, os cuidados com o preparo, a manipulação higiênica dos alimentos também, mas para que a gente consiga controlar o crescimento microbiano, as nossas armas são sim os nossos termômetros. Espero que você, como consultor, já tenha os seus, que você saiba como utilizar e quando utilizar esses termômetros. Nós vamos falar sobre o controle de temperatura no recebimento, no armazenamento, no preparo e na distribuição nos próximos dias. Então, se você quer entender mais sobre esses pontos, acho super importante que você esteja comigo aqui no nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com vocês sobre os dois termômetros. Muita gente me pergunta, Maiara, eu tenho que ter os dois, qual que é a importância de ter os dois, por que que usar os dois, enfim. Sim, é importante você ter os dois, tá? Cada um vai ser usado num momento diferente, com objetivos diferentes, então acho super importante que você tenha os dois, tá? O termômetro espeto nós utilizamos para o controle de temperatura dos alimentos, tá? E eu vou dizer aqui em algumas situações que nós utilizamos eles. Me conta aqui, gente, de onde você é, se você já atua como consultor, se você já tem o seu termômetro, eu quero saber mais aí sobre a sua carreira como consultor e até se você já almoçou, né? Nós estamos aqui no seu intervalo do seu almoço. Eu ainda não almocei, vou almoçar daqui a pouquinho. Se você já almoçou, espero que você esteja aí preparado para o nosso meio-dia. Se você não almoçou ainda, eu já quero desejar um bom almoço para você também, tá? Bom, o termômetro espeto nós utilizamos para o controle de temperatura dos alimentos, mas tem uma situação especial que nós utilizamos o infravermelho para alimentos também, que eu já vou dizer para vocês, tá? Esse termômetro aqui, gente, ele tem essa haste para ajudar a gente a perfurar, tá? Os alimentos. E essa haste nos ajuda também a aferir a temperatura numa superfície, numa profundidade maior, né? Então, eu tenho aqui o alimento, o recipiente que está o alimento e aí eu vou, né, mergulhar nesse termômetro e essa superfície aqui vai aferir a temperatura para nós. Ele tem essa ponta para perfurar. Se eu estou aferindo a temperatura, por exemplo, de uma carne, se eu estou aferindo a temperatura de um assado, uma torta, um bolo, uma lasanha, eu consigo, então, tá? Perfurar com esse termômetro. Olha aí, o Vandir é de Juiz de Fora, que legal. Então, eu tenho o termômetro espeto para aferir a temperatura dos alimentos. A legislação diz que o alimento, ele tem que ultrapassar no seu cozimento, assamento, fritura, enfim, 70 graus Celsius, tá? Para que a gente possa garantir a eliminação dos micro-organismos, enfim, o maior controle microbiano. Então, eu tenho que verificar se o alimento que está sendo aquecido, que está sendo assado, enfim, o seu centro chegou acima de 70 graus Celsius. Por quê? Porque o assamento, ele começa de fora para dentro, né? Então, até a quentura chegar lá no centro do alimento, leva um tempo. E, às vezes, por fora, o alimento já está bem assado, bem cozido, mas o centro pode estar frio, pode estar cru. Então, a gente usa esse termômetro para nos ajudar a verificar se lá no centro do alimento nós alcançamos a temperatura. Aqui, ele tem um visorzinho que vai nos ajudar, então, a visualizar isso, tá? Então, a gente vai verificar, né? Vai colocar lá no centro do alimento, vai verificar se, perfurando assim, se o centro da carne, o centro da lasanha, o centro do bolo chegou na temperatura que a gente precisa, tá? Consequentemente, gente, se está dentro de um forno, se está dentro de um, né, de um micro-ondas, enfim, ou até mesmo na panela, a superfície vai estar já mais visivelmente cozida, frita e tudo mais. E aí, o centro que a gente não consegue ver, a gente vai perfurar e verificar, tá? No resfriamento, também é interessante a gente utilizar, tá? O termômetro, espeto, pelo motivo contrário. Vamos supor que eu aqueci uma carne, ou assei uma carne, mas eu não vou servir ela agora e eu vou manter ela refrigerada. Quando eu colocar ela na geladeira, o que vai acontecer? Vai começar a esfriar por fora e o centro vai ficar mais quente do que o lado de fora. Então, com o termômetro também consigo ver se o centro já chegou na temperatura de 10 graus, abaixo de 10 graus, que é o que a gente precisa no caso do resfriamento de um alimento que estava aquecido, tá? Então, eu consigo verificar com o espeto se o centro do alimento chegou aos 70 graus Celsius, que é o que eu preciso para a preparação. E no resfriamento eu consigo verificar com o espeto também se o centro do alimento já resfriou abaixo de 10 graus, que é a temperatura segura e mais, abaixo de 10 graus e para 4, 5, 4 graus também, tá? Então, esse é o espeto que vai me ajudar nesse sentido. Alimentos quentes, em aquecimento e em resfriamento, tá? Se eu quero verificar se o alimento que está ali aguardando a montagem do prato está na temperatura correta lá no rixô, lá no banho-maria, também eu vou utilizar o espeto, tá? E aí, gente, quando que eu vou utilizar o infravermelho, então? O infravermelho nós vamos utilizar na aferição dos equipamentos, tá? Temperatura dos equipamentos, para saber se o equipamento está mantendo o alimento na temperatura que a gente precisa, o seu equipamento, mantendo o alimento na temperatura que a gente precisa, exatamente isso. E também a gente vai utilizar o infravermelho no recebimento para alimentos congelados, tá? Lá no recebimento, gente, o alimento vem, ou deveria vir, né? Duro como pedra. Então, eu não vou conseguir usar o espeto para isso. Eu não vou conseguir furar, né? A carne e nem tem necessidade. Por quê? Porque quando eu estou aferindo a temperatura de um alimento congelado, se eu estou aferindo a superfície dela, que é o que o infravermelho faz, ele aferra a temperatura da superfície, no alimento congelado, o centro vai estar mais frio do que a superfície. Então, se eu estou aferindo a temperatura de um alimento congelado e deu que está menos 12, menos 18, o centro vai estar mais frio do que isso. Por quê? Porque a superfície que tem contato com o ambiente vai estar sempre com a temperatura, né? Caminhando para a temperatura ambiente, ou seja, de descongelamento do que o centro, tá? Então, quando eu uso esse aqui, infravermelho, tá? Para fazer a aferição de temperatura do alimento congelado e deu que a superfície está com a temperatura ok, eu não preciso furar o alimento para ver o centro, porque já vai estar mais frio do que a superfície, tá? Então, no recebimento, não tem necessidade de usar para alimentos congelados esse aqui, tá? Por quê? Porque esse aqui já vai conseguir verificar a superfície, o centro vai estar mais frio, então, consequentemente, o alimento vai estar realmente na temperatura que a gente precisa para receber, tá? Então, só para a gente reforçar, a gente usa aqui para alimentos, tanto no aquecimento como no resfriamento. E esse aqui a gente usa para equipamentos e para o recebimento de alimentos congelados, tá? Que eu não vou conseguir aferir com esse aqui. Tudo bem? Deixa eu ver aqui as dúvidas. Dúvida é dar para a Maiara? Como eu faço recebimento de supermercado? Faz a diferença de todos os itens que ou precisa... Ou precisa... Não entendi o resto da sua pergunta, Paulinha. Mas sim, a gente tem que aferir a temperatura de tudo, tá, gente? Se a gente quer garantir qualidade e segurança do alimento, eu tenho que aferir a temperatura de tudo, porque pode ser que uma peça que eu não aferir a temperatura não está na temperatura ideal. E aí, como que eu vou comprovar isso se eu não tenho registro de controle de temperatura desse alimento, tá? Então, na minha opinião, na minha forma de enxergar o controle de qualidade e segurança do alimento, eu tenho que fazer de tudo, tá? Pode-se usar o infravermelho quando não houver o despeto? É a Fran, né? Fran, se você tiver que optar em ter um, eu aconselho você começar, então, tendo o despeto, tá? Por quê? Porque a gente precisa ter o controle de temperatura dos alimentos feito corretamente, tá? A segurança do alimento, uma das formas de a gente garantir essa segurança é com a aferição de controle de temperatura. Então, eu prefiro ter só o espeto do que ter só o infravermelho que a gente usa mais pra equipamento, tá? Por quê? Porque ele não vê a temperatura no centro do alimento, ele vê a temperatura de superfície. Então, ele não é o mais interessante pra isso. Então, tenha o espeto pra fazer essa aferição dos alimentos, tá? Claro que, gente, um não anula o outro. O ideal é que você tenha os dois. Mas se vamos supor que você tá sem dinheiro, tá começando agora e só pode comprar um, comece, então, com o espeto, tá? E aí, depois, você compra o infravermelho, mas compra o mais rápido possível, porque você vai, sim, precisar dos dois, tá? A unidade de comecei uma consultoria, ela só tem o de infra, mas vou providenciar o outro, isso. Procure providenciar o outro. Esse aqui, gente, tem um valor muito mais acessível, tá? Do que esse. Esse tem um valor mais alto. Esse aqui você encontra em... Né? Na internet, você encontra também em casas de... produtos de alimentos, né? Como bandejas, panelas, né? Essas casas de... De itens de cozinha, né? Você encontra ele também. Ele tem um valor bem acessível. Então, é bacana você ter os dois, mas se tiver que começar, comece com esse, tá? Em uma consultoria, não estarei no local sempre. Então, o local tem que ter os dois? Sim, tá? O local tem que ter os dois. É interessante que você tenha os seus também, tá? Porque se depende se o cliente, o termômetro dele tá quebrado ou perder o termômetro, ou não tem ainda, você consegue fazer o controle de temperatura com o seu, tá? Então, aconselho que você tenha os seus, mas que o seu cliente tenha os dele também, tá? Porque no dia a dia, a equipe vai precisar usar os dois. Você vai capacitar a equipe pra utilizar os dois. Você vai orientar a equipe em como preencher as planilhas, tá? Então, é importante que tenha os dois, tá? Os dois são úteis e os dois vão fazer parte da rotina do dia a dia. Assim como uma panela, uma faca, uma tábua são importantes pra cozinha. O termômetro também são itens que todo estabelecimento precisa ter. Então, se você estiver no processo de consultoria, é importante que você oriente o seu cliente a providenciar os termômetros dele, tá? E sempre leve os seus nos seus processos de consultoria, porque se acontecer qualquer coisa com o termômetro do cliente, se você tem o seu pra ferir, pra saber se tá tudo funcionando, se tá tudo ok. Não dependa do termômetro do cliente. Não dependa do cliente ter o termômetro pra você fazer o seu trabalho, tá? Você precisa ter os seus. Pelo menos é o que eu penso e é assim que eu faço. Então, se eu posso te dar um conselho, uma orientação em relação a isso, não dependa do local ter um termômetro. Ele precisa ter, mas o seu trabalho não pode depender disso. Então, tenha o seu termômetro também, tá? Porque muitos estabelecimentos não têm, não sabem que precisam ter, né? A Fran falou que o local tem linfem vermelho. Já é assim o estabelecimento que tá muito à frente de vários outros, porque a maioria dos locais não tem, tá? Então, você que vai trazer esse conhecimento, essa informação, pra que eles possam providenciar. Como faz pra calibrar o termômetro? Você vai ter que procurar, Fran, aí na sua região, uma empresa que faça essa calibração. Pesquisa na internet, né? Você vai ter que enviar o seu termômetro pra ele. Se for na sua cidade, você leva até a unidade dele. Se não for, vai ter que mandar pelo correio. E aí, eles vão fazer a calibração, vão te mandar o laudo de calibração, tá? Então, verifica aí na sua cidade, se na sua região aí, ou até na sua cidade mesmo, se tem alguma empresa que faça, tá? Porque é importante calibrar pelo menos uma vez ao ano, ou sempre que você sentir a necessidade. De repente, você tá achando que o seu termômetro tá meio esquisito, né? Tá variando aí a temperatura, não tá muito preciso. Você vai encaminhar ele pra calibração novamente, tá? Mas pelo menos uma vez ao ano é importante, tá? Pra que você tenha mais exatidão aí, mais confiança aí na temperatura que o seu termômetro está apresentando, tá? Acabei até respondendo o Vitor aqui já, que é o período de calibração, pelo menos uma vez ao ano, tá? Mas sentiu necessidade, percebeu que o termômetro tá meio esquisito, aí você pode mandar de novo pra calibração, tá, gente? Esse período é só uma orientação pra você não ficar muito tempo sem calibrar. Então, pelo menos uma vez por ano, eu acho interessante calibrar, tá bom? Isso tanto pra você, como pro termômetro do cliente também, tá? Pelo menos uma vez ao ano, oriente o seu cliente não só calibração de termômetros, mas também calibração de balanças, né? Pra supermercados, açougues, que trabalham com balanças, que inclusive balanças que pesam o produto do cliente, ou até aquelas balanças internas que a gente usa muito pra preparação das receitas. É importante calibrar também, tá? Porque ela também vai perdendo aí a sua precisão. E aí, gente, em relação ao uso do termômetro, você que está introduzindo no estabelecimento do cliente a aferição de temperatura, ajude o seu cliente, né? A equipe do seu cliente, o seu cliente também, é importante que ele também saiba. Ao usar o termômetro corretamente, nós temos no termômetro o Celsius e o Fahrenheit, né? Que são medidas diferentes. Aqui no Brasil nós usamos o Celsius, então é importante informar a equipe que sempre vai ter que estar na telinha aparecendo o Czinho. Aqui na lateral é que... Não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui na lateral, ó... Tem um Czinho aqui do lado, ó... Que é importante ele sempre verificar se está no Czinho antes de aferir a temperatura. A importância do preenchimento da planilha. Não é só se aferir na temperatura de tudo, tem que registrar na planilha. Então, você vai ensinar a equipe a aferir, você vai ensinar a equipe a preencher a planilha, tá? Então, tudo isso é importante para que a equipe saiba utilizar o termômetro. Não adianta ter o termômetro lá se a equipe não sabe utilizar, né? Aí acaba que eles ambos vão mesmo. Já deixa as planilhas prontas para o seu cliente poder utilizar, a equipe poder utilizar, preencher, né? E aí você consegue, então, ter esse controle de temperatura para o que o seu cliente possa apresentar para a fiscalização e para que esse registro seja realmente parte da rotina da equipe, tá? Quais planilhas que não podem faltar no MUAM? Todas que a RDC 216 exige. Então, por exemplo, controle de temperatura em várias etapas do processo, recebimento, armazenamento, preparação, lá na distribuição. A planilha que registra a capacitação da equipe, manutenção preventiva de equipamentos, calibração, se não for uma planilha vai ser o laudo, treinamentos, higienização, as planilhas de higienização não rotineiras, também são planilhas obrigatórias. E aí tem a higienização do reservatório de água também. Então, são várias as planilhas. Aqui...